Uma bolada para fazer qualquer um perder a cabeça. Nesta sexta-feira, um sortudo ou uma sortuda pode ganhar 156 milhões de euros acumulados na loteria europeia Euromillions. Depois de 11 sorteios sem ganhador, cerca de 20 milhões de apostadores de nove países da Europa estão confiantes de que a recompensa vai encontrar um dono. É uma ocasião especial ali no jornal, que é um dos maiores montantes já pagos. Por isso, resolvi tentar a sorte hoje. Sinto um prazer antes mesmo de ganhar. E quem sabe não ganho. A Euromillions é o maior jogo multi-estados do mundo. E este prêmio é o quinto maior já pago por ela desde sua criação em 2004. O recorde é de 12 de julho de 2011, quando um casal do Reino Unido ganhou sozinho a fábula de 185 milhões de euros. Em tempos de crise, é uma graninha nada mal.